Aí na moral, forte abraço de imediato, esse é o DJ Talibã, zero da tiradeira Talibã virou mito, tem que tirar o chapéu Talibã virou mito, tem que tirar o chapéu Ele que taca o pau nas putas e as putas que pagam o hotel Ei Zep, uma piranha com agência amada As cachorra pra dar voltada A novinha que bota, tô toda querendo, fudeiro meio da madrugada Tem Zep, tem Zep, uma piranha com agência amada Uma piranha com agência amada Tem Zep, tem Zep, uma piranha com agência amada Uma piranha com agência amada Uma piranha com agência amada Forte abraço de imediato, esse é o DJ Talibã Zero da tiradeira Talibã virou mito Tem que tirar o chapéu Talibã virou mito Tem que tirar o chapéu Ele que taca o pau nas putas E as putas que pagam o hotel E as putas que pagam o hotel E as putas que pagam o hotel Ele que taca o pau nas putas E as putas que pagam o hotel E as putas que pagam o hotel Tem Zep, uma piranha com agência amada forte abraço de imediato forte abraço de imediato esse é o DJ Talibã zero muda, tira a denx 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 zero muda, tira a denx